Olá pessoal, eu sou Sofia, eu não falei que eu ia gravar hoje de novo, só vi um pouquinho de um outro e vamos, hoje, 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 a rotina, a ué, a ué, a ué, a ué, a ué, pronto, ninguém me bate, bem as minhas bonecas, enfim, eu tô aqui de novo no cenário, porque eu dei saída aqui, e hoje, eu vou mostrar minha, minha playlist agora, e ninguém me segue, tudo bem, eu não quero fazer o que eu só consigo, eu só quero ouvir minhas músicas, finalmente, compramos o Spotify, e agora, por que isso me afastou, se eu não consigo ir de volta, né? Pronto, consigo, vou sentar assim, e eu vou mostrar, a primeira música se chama Oração, da, da, a banda mais bonita da cidade. É, vou dar uma sentada mesmo, porque não tem, porque a coreografia é só com as mãos. Oração é seu último coração, pra salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras, Cabe na penteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Esse é o último oração Pra salvar seu coração Gente, é só um pouquinho que eu vou mostrar mesmo Porque senão não vai dar Brilho do Roberto Garcia Moana De Um Mar de Aventuras Adoro essa música O Tamatoa já viveu outro papel De um caranguejo sem graça Mas agora resolvi ser mais cruel Contenço ao bárbaro, baby Sei que sua voz te sempre atenta Seguir a voz que te guia Isso é conversa, é melhor desencarnar Esqueça e brilhe Como as jovens que sentou piratiguei Tire a casca e mostre seu brilho Brilhe mais do que o colar que eu arranquei E emboquei Meu amor Peixes vão, vão, vão Vão atrás do que tem brilho Vácil De grão em grão, grão, grão E não sou eu que brilho Perdeu Cê corre o risco E não sou eu que me dá petisco Petisco Olha só Eita a mão e vai perder pra um cara corte É só você me tem no meu Deus Ai, que vergonha, que fiasco Pé, guã, sou o pé Sem seu brinquedo você não é ninguém Eu confesso que você me fez pensar Essas tatuças sensacionais Eu também fiz no meu casco o meu altar Os outros iguais é a nossa luz Pela bruta ou a vida da tua mãe Pronto. Muito pouco mesmo. Essa aqui eu acho que foi a mais. Eu não tô gostando muito, que é a Timber do Pitbull Queixa do Globado, não. Não tô gostando muito, então eu não vou tocar despacito. Essa aqui eu mais gosto, depois do Despacito Remix. Do Luiz Fonci. Sabes que já llevo um rato mirándote Tengo que bailar contigo hoje Di que tu mirada já estava llamándome Muéstrame o caminho que eu vou Oh, tu, tu eres de mimar e eu sou el metal Me voy acercando e vou armando el plan Solo compensarlo, se acelera el pulso Oh, yeah, ya, ya me está gostando más de lo normal Um, aqui, meu irmão Oh, tu me está gostando Diz, tu me está gostando de firmar Tu me está gostando de firmar Eu vou te dar um rato mirando Mas, eu vou te dar um rato mirando Eu vou te dar um rato mirando Um, eu vou te dar um rato mirando Pelo Essa aqui é a Fit... 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 Eu não gosto tanto dela, a Fit era outra. Sabe como eu gostei, né? Essa aqui é a Fit... Ela 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 é a Fit... Eu vou acercar e vou armando o plano. Só por pensar no se acelera o impulso. Eu estou gostando do normal, Tudo o meu sentido vai pedir a Fit... No outro vídeo É a sua cara que eu dancei Vou dançar um pouquinho de novo Pra quem não viu o vídeo mais verde Tá muito legal Cinco minutinhos, tá? Vou tirar só cinco minutinhos da sua vida Você não vai gastar nada com esses cinco minutinhos Não, também não Pode dizer que sim Enfim Essa música é Não só a cara O outro O Despacito, o remix Não é tão legal quanto a outra Eu vou fazer um remix Eu vou fazer Um vídeo pra cada música Aqui do meu negócio Cada uma eu vou dançar Mas eu E eu vou dançar assim Não, não vou dançar essa aqui Que é a do remix Não vou dançar a do remix Porque eu não gosto tanto E como não dá pra tirar Então eu posso tirar o negócio Aí eu vou separar outras Falar sofes, sofes Excluída Aí eu vou tirar também o timbre Então vamos lá Vamos lá Vem no meio Vem no meio Você prepara Mas não dispara Você é cara Mas não me encare Você acha cara Mas não me encare Eu cheio de maldade Mas não me encara Vocês não tão querendo, eu também Mas eu cheio de história, de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de atura Você não me encara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Eu vou pegar um pouquinho que eu vou dançar Outra, que é a Trimbala, da Ana Viola Essa é bem calminha E a próxima também, né? Eu gosto muito dessa É sobre saber que em algum lugar Alguém zela curtir É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele O que foi eu sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigas contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Pronto Já tá bom Esse aqui também é Trimbala Mas esse Trimbala é especial para o Dia das Mães Serve para o Dia das Mães Pula toda a parte e coloca esse Trimbala especial das mães Especial das mães Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós É saber que você está comigo Nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre o que é amar Não, minha parte tá gravando Não é sobre chegar no todo mundo e saber que venceu É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração E se eu precisar você sempre irá estender sua mão É gigante A gente já passou por tudo Qual seria a graça da vida sem você aqui Pra ser o meu bolso O presente que a vida me deu logo que eu nasci Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento que juntas podemos passar Pronto Com os dois minutos já Tá contando Vem das 11 Eu gosto muito de ver Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor Sinto muito amor Mas não pode ser Moro Eis essa dança Se eu perder esse bem E sair agora às 11 horas Só amanhã E amanhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Se eu perder esse bem Digo muito amor Digo muito amor Mas não pode ser Moro Eis essa dança Se eu perder esse bem E sair agora às 11 horas Só amanhã E amanhã E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Eu sou meu filho único Tenho aqui na casa pra olhar Eu não posso ficar Não posso ficar Eu tô deixando bastante as músicas, olha Agora 50 reais Ela é uma história verídica E essa história aconteceu comigo Escolhar E tá fazendo muito mais bonito mesmo Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo Você tá de brincadeira Não é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu Que agora me tirou o chão Eu não posso ir Com accurate Eu não da historical Mulha de mel Eu amo Não sei se torna a cara dela ou bato em você Mas eu não vi a minha palha essa noite de prazer De pra junto a pagar a dama que ele só se faz Oh, Marquinhos, 50 reais Você se tornou a cara que é a roupa do em você Mas eu não vi a minha palha essa noite de prazer De pra junto a pagar a dama que ele só se faz Oh, Marquinhos, 50 reais Oh, Marquinhos Essa é meio curtinha, essa música só tem um minuto Tem dois minutos e alguma coisa E, gente Peraí, deixa eu só ver uma coisa Não, tem três minutos e vinte e sete segundos Bem curtinho a essa mesmo Aí, gente, o que acontece Eu tava assim segurando o colar O negócio arrebentou aqui Não vamos ligar Gente Não sei por que me dá a impressão que o meu pai É que ele tava na porta numa hora que eu falei E eu tava segurando isso aqui Tipo, porque era pra fingir que era um presente Que ele tinha me dado Na lua de medo Porque eu falei Toma aqui uns 50 reais Tipo, isso eu gasto uns 50 reais Falei, juntos? Tipo, você não tava junto comigo? Aí, né Eu dei aí Aí eu falo Que lixo eu ia jogar no lixo Que lixo Essa tarde Isso aqui bate em tudo Peraí da lua Peraí da lua Peraí da lua Bate em tudo É violenta E ela não risca E ela não risca Essa é boa que ela não risca Livre de medo Eu tô passando sarcástica Vamos pra próxima Cheia de marra E a próxima Eu tô apaixonada nessa mina Vai se entregar pra mim Não é essa Uma música É do meu pai Como a primeira vez Porque eu tinha Tem que dividir O esporte foi com o meu pai Aí da música dele Aí eu Tudo bem Eu gosto da música Mas eu não gosto Do tipo dela Deixa de marra Essa menina Só porque Não me provou Foi reformada Da aula ensina Só que hoje eu sou Teu professor Acho que é pintada O sol relaxa Quando eu senti E faz de massa Eu tô sedento Ela sedenta Então demorou Vamos ver quem aprenda Vamos ver quem aguentar Tô, 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 tô me enganar Não quer mais parar Tô, 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 tô Não quero mais parar Vamos também Jovem você Tá bom Tá bom, se não eu fico dançando essa música até eu só arranhar depois eu vou fazer tipo É coreografia Próxima, que é a última Tô apaixonado por essa menina A gente vai que é a minha Tô apaixonado por essa menina Ela repina, não dá pra não querer Tô apaixonado por essa menina E quando ela repina, geral quer se envolver Enquanto ela chegou no fluxo, geral parou Cintura fina e um cumbum grande Não teve quem não lutou Cabelo louco ao vento Troca sentimento por sensação Faz luz e pra foto, tirando o anjo Esqueceu quem teria o coração Ela mandou um quadradinho Sensacional Assista, eu mato o pai Ela mandou um quadradinho Sensacional Mas que tá legal Tô apaixonado por essa menina E quando ela repina, não dá pra não querer Tô apaixonado por essa menina E quando ela repina, geral quer se envolver Tô apaixonado por essa menina Tô apaixonado por essa menina E quando ela repina, não dá pra não querer Tô apaixonado por essa menina E quando ela repina, geral quer se envolver E quando ela chegou no fluxo, geral parou Cintura fina e um cumbum grande Não teve quem não lutou Cabelo louco ao vento Troca sentimento por sensação Faz luz e pra foto, tirando o anjo Esqueceu quem teria o coração Ela mandou um quadradinho Ela mandou um quadradinho Sensacional Assista, eu mato o pai Ela mandou um quadradinho Sensacional Vai que tá legal Tô apaixonado por essa menina E quando ela repina, não dá pra não querer Tô apaixonado por essa menina E quando ela repina, geral quer se envolver Tô apaixonado por essa menina Tô apaixonado por essa menina E quando ela repina, não dá pra não querer Tô apaixonado por essa menina E quando ela repina, geral quer se envolver Tô apaixonado por essa menina E quando ela repina, geral quer se envolver Tô apaixonado por essa menina E quando ela repina, geral quer se envolver curta, se inscreva no canal e só até o próximo vídeo fui